Ainda que no limiar do infinito não podemos encontrá-lo, os passos divinos não são conhecidos, a sua compreensão é infinita e a sua grandeza é insondável. A luz ofuscante da presença do Pai é tamanha para suas criaturas mais baixas, que ele aparentemente habita na escuridão espessa. Não apenas os seus pensamentos e planos são inescrutáveis, mas ele faz um sem número de coisas grandes e maravilhosas. Deus é grande, não o compreendemos, nem pode o número dos seus anos ser contado. Deus habitará de fato a Terra? Observai o céu, o universo, e o céu dos céus, o universo dos universos, não podem contê-lo. Quão insondáveis são os seus julgamentos e quão indecifráveis os seus caminhos. Não há senão um Deus, o Pai Infinito, que também é o Criador Fiel. O Criador Divino é também o Ordenador Universal, é a fonte e o destino das almas. Ele é a alma suprema, a mente primordial e o espírito ilimitado de toda a criação. O Grande Controlador não comete erros. Ele é resplandescente em majestade e glória. O Deus Criador é totalmente desprovido de medo e de inimizade. Ele é imortal, eterno, autoexistente, divino e magnânimo. Quão puro e belo, quão profundo e insondável é o superno ancestral de todas as coisas. O Infinito é ainda mais excelente, pois reparte a si próprio com os homens. Ele é o começo e o fim, o Pai de todo propósito bom e perfeito. Com Deus, todas as coisas são possíveis. O Criador Eterno é a causa das causas. Não obstante a infinitude das manifestações estupendas da personalidade eterna e universal do Pai, Ele é irrestritamente consciente, tanto da sua eternidade quanto da sua infinitude. Do mesmo modo, Ele conhece totalmente a própria perfeição e poder. Ele é o único ser no universo, além dos seus coordenados divinos, a experimentar uma avaliação apropriada, perfeita e completa de si próprio. O Pai satisfaz, constante e infalivelmente, as diferentes necessidades de demanda de si próprio. À medida que essa necessidade vai se alterando, de tempos em tempos, nas várias partes do seu universo mestre. O Grande Deus conhece e entende a si próprio. Ele é infinitamente consciente de todos os seus atributos primordiais de perfeição. Deus não é um acidente cósmico, nem é um experimentador do universo. Os soberanos do universo podem empreender aventuras. Os pais da constelação podem fazer experimentos. Os líderes dos sistemas podem exercitar-se, mas o Pai Universal pode ver o fim. A partir do princípio e o seu plano divino e propósito eterno, de fato, abrangem e compreendem todos os experimentos e todas as aventuras de todos os seus subordinados em cada mundo, sistemas e constelação de todos os universos dos seus imensos domínios. Nada é novo para Deus e nenhum evento cósmico jamais surge como uma surpresa. Ele habita o círculo da eternidade. Os seus dias não têm princípio nem fim. Para Deus não há passado, presente ou futuro. Todo o tempo é presente, em qualquer instante. É Ele o grande e único Eu Sou. O Pai Universal é infinito, absolutamente e sem quaisquer reservas em todos os seus atributos. E esse fato em si e por si mesmo, isola-o automaticamente de toda a comunicação pessoal direta com os seres materiais finitos e outras inteligências inferiores criadas. E sendo assim, pois, tudo isso necessita de arranjos tais para os seus contatos e a comunicação com as suas múltiplas criaturas. E por isso ficou estabelecido, em primeiro lugar, o papel das personalidades dos filhos de Deus no paraíso, as quais, ainda que perfeitas em divindade, também participam muitas vezes da própria natureza do sangue e da carne das raças planetárias, tornando-se um de vós e um convosco. E desse modo, Deus se faz homem, como ocorreu na outorga de Micael, que foi chamado intermitentemente de Filho de Deus e Filho do Homem. Em segundo lugar está a existência das personalidades do Espírito Infinito, as várias ordens de hostes seráficas e de outras inteligências celestes, que se aproximam dos seres materiais de origem inferior para ministrar-lhes ensinamentos e servir a eles de tantas maneiras. E em terceiro lugar, contamos com a existência dos monitores misteriosos e impessoais, os ajustadores do pensamento, autênticas dádivas do grande Deus, ele próprio, enviadas sem enunciação nem explicação para residir em seres como os humanos de Urântia. Em profusão sem fim, eles descem das alturas da glória para conferir graças e residir nas mentes humildes daqueles mortais que apresentam capacidade de conhecer a Deus ou que têm potencialidade para realizar isso. Dessas maneiras e de muitas outras desconhecidas para vós e muito além da vossa compreensão finita, o Pai do Paraíso voluntária e amorosamente condensende e de várias formas modifica, dilui e atenua a sua infinitude, de modo a poder chegar mais perto das mentes finitas das suas criaturas, os seus filhos. E assim, por meio de uma série de distribuições de personalidade em um grau cada vez menos absoluto, o Pai Infinito capacita-se para desfrutar de um contato estreito com as diversas inteligências dos muitos reinos do seu vasto universo. Tudo isso ele fez, faz agora e continuará a fazer para sempre, sem a mínima redução de fato e de realidade na sua infinitude, eternidade e primazia. E essas coisas são absolutamente verdadeiras, não obstante a dificuldade de compreendê-las e apesar do mistério em que estão envolvidas, e ainda apesar da impossibilidade de serem inteiramente compreendidas pelas criaturas com as quais residem em Urântia. Posto que o Primeiro Pai é infinito nos seus planos e eterno nos seus propósitos, torna-se inerentemente impossível para qualquer ser finito alcançar a compreender algum dia esses planos e propósitos divinos na sua plenitude. Apenas de quando em quando o homem mortal pode vislumbrar os propósitos do Pai da forma como são revelados aqui e acolá, em relação ao desenvolvimento do plano de ascensão da criatura em níveis sucessivos na sua progressão no universo. Embora o homem não possa compreender na sua totalidade o que significa a infinitude, o Pai infinito, por certo, compreende plenamente e abraça amorosamente a natureza finita de todos os seus filhos em todos os universos. A divindade e a eternidade, o Pai as compartilha com um grande número de seres superiores do paraíso. Questionamos, todavia, se a infinitude e a consequente primazia universal seriam plenamente compartilhadas com qualquer deles além dos seus coligados coordenados dentro da trindade do paraíso. A infinitude da personalidade deve forçosamente abranger toda a finitude da personalidade, e daí provém a verdade, a verdade literal, do ensinamento que afirma, nele vivemos e movemos-nos e temos o nosso ser. E o fragmento de pura deidade do Pai Universal, que reside no homem mortal, é uma parte da infinitude da primeira grande fonte centro, o Pai dos Pais. Mesmo os vossos antigos profetas compreenderam a natureza circular e eterna, sem princípio nem fim do Pai Universal. Verdadeira e eternamente, Deus está presente no seu universo dos universos. Ele habita o momento presente, com toda a sua majestade absoluta e eterna grandeza. O Pai tem vida em si próprio, e essa vida é a vida eterna. Através das idades eternas, tem sido o Pai que a todos dá a vida. Há perfeição infinita na integridade divina. Eu sou o Senhor. Eu não mudo. O nosso conhecimento do universo dos universos, desvela que Ele não é apenas o Pai das luzes, mas também que na sua condução dos assuntos interplanetários, não há variabilidade, sequer uma sombra de mudança. Do princípio, Ele prediz o fim. Ele diz, o meu conselho perdurará. Eu farei tudo o que me aprovér, de acordo com o propósito eterno que me propus no meu filho. Assim são os planos e os propósitos da primeira fonte centro, como ela é própria, eterna, perfeita e para sempre imutável. Nos mandados do Pai, há a integridade final e a perfeição da plenitude. Tudo o que Deus faz será para sempre. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. O Pai Universal não se arrepende dos seus propósitos originais de sabedoria e de perfeição. Os seus planos são firmes, o seu parecer imutável, enquanto os seus atos são divinos e infalíveis. Mil anos diante dos seus olhos são apenas como o passar do dia de ontem ou como a vigília de uma noite. A perfeição da divindade e a magnitude da eternidade estão para sempre, além de uma apreensão completa da mente ilimitada do homem mortal.